Num universo intergaláctico, quem venceria uma partida entre o Império do Mal e a Aliança Rebelos? Bom, provavelmente nunca saberemos. Mas o que a gente sabe é que os dois times já teriam um uniforme para jogar essa partida. É que em 2010, a Adidas lançou uma série de roupas da sua marca Adidas Originals, tendo a saga criada por George Lucas como tema. E entre elas, duas camisas de futebol para os fictícios times do Empire Athletics e do Republics FC. E é claro que eu já estou com uma delas aqui na mão. Essa aqui é a camisa do Empire Athletics. Ela tem um estilo retrô, essa golinha aqui polo. O símbolo da Adidas e do Star Wars em dourado. O patrocínio na camisa é da Death Star Communication, ou seja, Estrela da Morte. E no escudo, a gente tem aqui um Kassatai com o 77, que é o ano de lançamento do primeiro filme da saga. E a camisa já vem com o nome do craque do time estampado nas costas. Esse aqui, o Vader. Camisa 7, um ponta cruel, implacável, mas um pouco fora de forma, porque ele está sempre meio ofegante. E tem um detalhe aqui na camisa, na manga da camisa, né? Está aqui, The Vader, The Deadly Finisher. Ou seja, Darth Vader, o finalizador mortal. A Adidas lançou também uma camisa do Republics FC, ou seja, o time da Aliança Rebelde. E o craque do time é o Skywalker. Já imaginou pais e filhos em lados opostos numa competição? NOOOOOO! E aí, gostou da camisa do Empire Athletics? Qual outro time da ficção você gostaria que tivesse uma camisa? Fica ligado no canal, que em breve eu vou trazer mais uma dessas aqui pra vocês. Então você já sabe, se inscreva no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. E que a força esteja com vocês. E aí, se inscreva no canal, clica 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 no canal, clica